Aquela estradinha da roça A recordação, a noite de inverno e lua Ainda continua e o fogo de chão Aquela história infantil Que eu guardo no meu pensamento Ouvia com muita atenção Nas noites chuvosas de vento E nas noites de verão Entre a casa e o galpão Sentado ao remento O tempo corre depressa Deixando uma poeja pra trás Só fica lembrança gravada Dos nossos tempos de rapaz Você vai a nossa juventude Levando a saúde Não volta jamais Você vai um dia e vem outro Pra toda criança crescer Tudo que voa bem alto Um dia começa a descer Eu peço não fique parado Não se apegue ao passado Que não vai resolver As vezes eu fico a pensar Que o mundo é mesmo assim Que o tempo passa pra todos Realmente não é só pra mim Aquela estradinha da roça Que a velha carroça Já chegou ao fim Que a velha carroça Que a velha carroça